Galera, seguinte, desliga na história no grau de bizarri. Estava indo, pra quem não sabe, eu saía de Los Angeles, aí eu ia pra Orlando, de Orlando eu ia pra Miami e de Miami pra São Paulo. O voo de Orlando pra Miami foi cancelado e eu tive que trocar de voo e aí eu perdi o voo de Miami pra São Paulo, certo? Então, fiquei preso em Miami, sim, exatamente isso que vocês viram no título. Qual que é a parada? A American Airlines remarcou o voo pra mim, porque a culpa foi deles, e remarcou pra hoje à noite. E aí me deram um dia em Miami, então eu falei, vamos para Miami Beach, eu estou aqui na Lincoln Street, é uma rua comercial, né? Então como vocês podem ver, é muito louco, tem todo tipo de loja ao redor e tipo, todo tipo de barraquinha no meio. É animal, o pico é animal, precisei gastar um pouco mais, eu tô com shorts, mano, eu peguei o shorts mais barato da loja, olha isso, que coisa brega. Eu não sei se deu pra ver, mas é um shorts da bandeira dos Estados Unidos, mas é só porque tá um calor desgraçado. Eu acho que eu nunca vi num pico tão quente na minha vida, eu tô todo estampado, porque eu tava com esse regato que não tem nada a ver. Com esse shorts estampado, o shorts tava pelo menos feliz, né? Ah, foda-se, é real, hein, foda-se. Eu só precisava realmente comprar alguma coisa. Eu tô indo caminhando até a praia, South Beach, mas é isso aí, eu só queria mostrar pra vocês essa situação engraçada que eu estou vivendo na minha vida hoje. À noite eu embarco pra São Paulo, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, eu não sei o que vai acontecer com o canal amanhã, porque eu vou estar cansadíssimo, porque eu vou viajar a madrugada inteira, mas enfim, a gente vai se comunicando, beleza? É isso aí, então em Miami, eu vou lá pra praia de Dubai City City, GTA Vice City, e eu só queria antes passar essa história bizarra pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, tamo junto, até a próxima, fui! Manos, eu saí de Los Santos e estou em Vice City, sim, se liga atrás de mim ali, ó, aqui é a praia de Vice City, né, os táxis, aqui é aquela vida principal, o hotel do Tommy Versary fica por aqui, e eu bebi uma tequila, véi, o bagulho é louco, parça! Mas enfim, é só pra mostrar pra vocês que estou em Vice City, na real, não é... Diferente de Los Santos, que é tipo uma cópia de Los Angeles, Vice City foi baseado em Miami, então assim, não tem nada muito, evidentemente, Vice City, mas assim, local, a referência, né, os coqueiros, a praia na beira desses hotéis vintage, assim, esse é o estilo do bagulho. Mano, foi uma viagem bem rápida, uma visita bem rápida, né, obrigatória, mas foi do caralho, fechou com chave de ouro, foi pro meu GTA favorito, é isso aí, molecada, tamo junto, passagem rápida, é nóis! E aí, mano, estava aqui perdido pela praia, achou uma festa, invadi, assim, ó, só se liga no rolê. Eu já vou embora já, falei, ah, dá pra dar uma invadida numa festa, né, se liga. I am my baby bitch, olha que animal. Muito foda, né, o celular tá todo molhando, eu preciso ligar porque fica uma ducha de água, voando, tá ligado, isso é muito insano, enfim. Deixa eu ir lá, porque daqui a pouco meu carro tá vindo pra ir pro aeroporto, mas foi engraçado, pelo menos assim. E aí, manos, último take, vim pra praia, oficialmente, antes de ir embora, se liga essa paisagem, olha a cor dessa água, na moral, não tem tratamento, ela é azul mesmo, é azul, a água do bairro azul. E a temperatura, parça? Nunca pisei em água tão gostosa, não é fria, ela é tipo, mano, é a temperatura ideal. Não, é perfeito, sério, o próximo rolê vai ser pra Miami, eu nunca mais vou ir pra Portugal, se não, Miami, é sério. Se passar uma semana aqui, eu vou ficar muito louco, olha aquela pista, sério. Para, 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 enfim, é só pra fechar, deixa o seu like aí que é nóis.